Eu acho que, hoje, começamos a entender com a tilda que o ministro quer parar a decisão do West, por causa da dor, com o OEM, etc., etc., que é o handel enregado, contra a lei. Então, agora, eu estou de coisa mais lenta, então, com a gente, a pagatina no Riba, certo? Então, onde gostam, já, da lei, da PISA, que agora, conforme o nosso financiamento, o ministro de Finanças, que possam ter uma certa decisão, assim que, agora, se trata de senão, que o ministro de Finanças, o ministro de Gêmen, adonou uma ordem para o exército, que está em ângua, nem momento aí, significa que o ministro, a base, um handelinho, que o E não está batendo e som, na seu lugar para racer. Isso é, lá, na lugar de o ministro de Finanças. Então, esse é, está batendo, falta. Esse é nosso papel de budget. Mas, durante o ministro da Bissa, um stormsificado, é um vazio que não está batendo. Como eles dizem que há um vazio para racer. Então, como os nossos policiais estão mandando para om, eles estão mandando para o riso. Eles mandaram para o norte da Bissa e não estão. em termos que o governo não sabe, tem especialmente o efeito ou a língua do público de impulsão e feito, a maneira da leitura do governo e o governo de governo, como baseado em seu governo não acontece. Então, um ministro, em questionário pessoal, não está cometendo um vírus O ministro não faz uma coisa malha durante o nome de outro ministro, mas a consequência tem uma consequência para a qual a razão é. Então, a nossa opinião é que não é um trabalho feito, não é um comitê para se tornar um aparato com os cabos. Então, o ministro não faz um trabalho feito, não é um trabalho feito, não é? Então, o ministro não faz um trabalho feito.